Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui na expectativa de ver o Tio Obama Um silêncio, todo mundo levantou Eu estou com o dedo aonde? Foi mal, foi mal Então eu não sei caber o Tio Obama Ele está em um desses carros lá Vários carros A gente está na expectativa de ver o Brasil e falar Hello, ladies Tio, abaixa a mão, abaixa o braço Valeu, valeu campeão Puxa ele aqui, vem aqui Foi mal aí É né, você tem vindo de salto Eu vou manter aqui Sai da frente Não tem aí Porque se ele passar, ele passa aí Se ele não passar, está todo mundo aqui esperando Ele vai aparecer lá Tio Obama Tio Obama, vem Mas vem de moto Eu gosto de moto Só gosto se for de moto Surpreta Surpreta Aparece sentado lá Então, ali que vai ficar o Tio Obama Cadê ele? Ups, ali Ali Eu desejo Eu desejo que ele pudesse ter essa câmera Mas não, não, não Espera É legal Ele não veio pra ouvir a boca na hora Já sei, mal de mexer Ele deve ter demorado pra você arrumar É, é Ops, ops Foi mal aí, pessoas Ela gravou com o pé Ela me está na hora de parar Que começar o morro É, vai